Fica maneiro, tipo mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Bum 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 bum